Pra bater, arrumou, chitou, rasteiro, Danilo Fernandes acompanha, a bola vai pra fora. Tem o Paraná, movimenta-se Gabriel Dias, João Pedro tentou, é longe, bateu. Edenilson já corre pra área, chega também o Damião, a bola é pro Sarsa de cabeça, mandou pra fora. Nacional e a bola pela linha de fundo. Premier, Futebol Clube, o melhor time. O do Wendel colocou lá na área, olha a bola passando, sobrou com Robson, limpou, arrumou, bateu, Danilo Fernandes. Quase toda a área, Robson colocou, mas jogou, pega a bola, dominou o Alemão, limpou pra bater, jogou. Pelo lado, a bola passou do lado da... Pelo Paraná, observe, Alemão limpou pro pé direito, limpou, pode bater, clareou, disparou. Esparou pra Richa, uma esplêndida defesa do Richa. Levantou a bola fechada, sobrando a chance do Chá. Esse canteiro tava desarrumado, a defesa do Paraná, aí você vê a subida do Chá. Trajetória da bola, Renatinho, levantou, vai pelo lado, olha o toque. Explodia a alegria do torcedor, tricolor aqui na Arena da Baixada. Iago, na cobrança do Renatinho, a viagem da bola. Aí o zagueirão... Voltou com o D'Alessandro, aí vem o Inter, bola pelo alto, é pro Damião, esticou a perna na trave, Igor salvou. O Paraná, D'Alessandro pro Damião, esticou a perna, foi no limite, a trave salvou o Paraná. Já levou pro meio, no pé esquerdo, tem a chance, bateu, sobrou o Damião, tentou de bicicleta, puxou, encontra bem. Fica ainda mais letal o atacante do Internacional. Há uma posição autorizada, levantou aqui na marca do pênalti, subiu o Léo Gortiz, dominou o Nico Lopes. Canteio. Aí de novo pra você no detalhe. Fica ainda mais letal. Fica ainda mais letal. Fica ainda mais letal. Obrigado.